Sessão 12, The Fábulas de Esopo, volume 2 Traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Ben Hur As Aves e o Morcego, de Esopo Havia guerra travada entre as aves e outros animais Que como eram fortes, andavam as aves maltratadas e vencidas Temeroso disto, o morcego passou-se do bando contrário E voava por cima dos animais de quatro pés Posto já de sua parte Sobreveio a águia em favor das aves e alcançaram vitória E tomando o morcego em castigo de traição Lhe mandaram que andasse sempre pelado e às escuras Moralidade Esta fábula fala com os soldados que não desamparem seus capitães Com os amigos que não deixem a amizade em tempo de trabalhar Que os que assim o fazem Igualmente são tidos pouco de amigos e muito de inimigos Infamam-se de traidores E ninguém mais se fia deles Fim de As Aves e o Morcego